Se prepare para a piada do mês, não é nem a piada da noite não, é a piada do mês e como a imprensa brasileira tenta manipular as pessoas. Ó, olha o que o G1 da Globo diz, no ápice, ato com Bolsonaro na Avenida Paulista, teve 45,4 mil pessoas, diz levantamento de pesquisadores da USP, mas calma que o pior ainda vem por aí. Os pesquisadores da USP, a gente sabe que a cabeça deles não é muito boa não. Mas além de falar que o ato do Bolsonaro deu cerca de 45 mil pessoas no ápice, ou seja, no melhor momento, olha o que eles falam do evento do Lula. SBT News e o R7 da Record dizem o seguinte, cerca de 30 mil pessoas compareceram ao desfile do 7 de setembro em Brasília. Matéria do SBT e a matéria do R7 também diz que no evento do Lula em Brasília, deu 30 mil pessoas, o do Bolsonaro 45 mil e o do Lula 30 mil. Mas olha só isso aqui. Evento do Lula. 30 mil pessoas. E o do Bolsonaro 45 mil. Assim, eles não têm um pingo de vergonha mesmo, né? Tá descarado, tá descarado. O evento do Lula 30 mil pessoas e o do Bolsonaro 45 mil. Se eles fazem isso de forma descarada, sendo que a gente tá vendo aqui, tá acompanhando. Tem a rede social, né? Tem a rede social pra tristeza deles. Imaginem o que eles não fazem com aquilo que a gente pode ter dúvida, hein? Mas tá aí. As imagens dizem por si só. Compartilhe o vídeo, deixe a curtida e conto com o seu apoio aqui em Goiânia. Doutor Amarildo 22622.